Nos anos 60, nós tivemos um movimento chamado pacifista, onde o John Lennon e Yoko foram alguns dos líderes desse movimento. 60 anos mais tarde, a impressão que dá é que a gente não aprendeu nada. A gente precisa recomeçar e fazer tudo da vez. Together we are better. Eu já fiz muita coisa. Trabalhei 46 anos, sempre lidando com pessoas e sempre ajudando pessoas na minha forma, quando pudesse. Bem, essa música vai com uma mensagem nesse sentido. Eu a chamei de Reinventing Life. Por quê? Estou fazendo em inglês, propositalmente. Porque com a língua inglesa a gente atinge muito mais gente no planeta. Sei lá, 5, 6 bilhões de pessoas falam inglês no mundo, enquanto português é falado por, talvez, 300 milhões, 300 e pouquinho. Então, ok. Vamos ver se vai ficar legalzinha. Essa é uma mensagem inicial, é claro. Aqui é apenas um rascunho. Eu presto que prestem muita atenção na mensagem da música. Correto? Depois, mais tarde, ela vai ser produzida e vai ficar bem melhor. Chãozinho aqui para firmar. Chãozinho aqui para firmar. Take for true, my old world. Make in us much more than less, amazing lovers, speechless. The poetry does a name It goes on Friend after friend Redesigning the living system Is a prayer There will be listening Colorful battles In God, in peace On and on We go on Peace after peace Just bring these flowers forever To live better and better Happiness For God of love Brought his blessing From above Blowing the perfume That stay The love And your woes And your game We'll Rave and Life Amen And then Just say We're happy again We'll Rave and Life Amen People In love And Peace on earth Again Amen Peace And love On earth Again God God Bless People In love And Peace Oh yes Amen Peace And love I hope that all of you Have enjoyed this song As I enjoyed I loved doing that Making that